Xarope caseiro perfeito para eliminar resfriado, gripe e aquela tosse que tanto incomoda. Sempre quando aparecem os primeiros sintomas da gripe e do resfriado, eu já corro preparar essa receita. Vem comigo aprender hoje o passo a passo desse xarope caseiro natural. Ah pessoal, antes que eu me esqueça, deixa aí nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Essa receita está saindo aqui diretamente da cidade de Cianorte. Aqui o primeiro ingrediente, como vocês viram, eu coloquei uma xícara de açúcar cristal. Deixei aqui no fogo baixo até começar a formar o caramelo. Assim que começou a formar o caramelo, vamos adicionar o nosso próximo ingrediente que é o limão. Então, extraí todo o suco de um limão. Antes, eu higienizei esse limão bem para poder tirar qualquer resíduo das cascas. E após extrair o suco do limão, adicionei aqui as cascas picadas em pedaços menores. E coloquei aqui também, como vocês viram, as cascas de uma laranja. Após extrair todo o caldo da laranja, piquei em pedaços menores e coloquei aqui no caramelo 5 rodelas de gengibre e 2 pauzinhos de canela. E não poderia faltar também aqui nessa receita a cebola e o alho, que vai ajudar a compor o nosso xarope natural. E o caldo do limão, que já tínhamos extraído, vou adicionar aqui também o caldo da laranja. Agora, depois de adicionar todos os ingredientes, eu vou deixar essa mistura apurar um pouquinho, por mais ou menos uns 5 minutinhos. E a cebola e o alho, pessoal, é a gosto. Aqui eu utilizei meia cebola roxa, mas pode ser utilizada a cebola branca também, sem problema nenhum. Adicionei um dente de alho picado, mas caso você queira colocar mais alho e mais cebola, pode estar colocando também. Após 5 minutos, eu vou aqui adicionar 150 ml de água. E vou deixar apurar por mais 10 minutos, para poder ficar um pouquinho mais grosso o nosso xarope. E ele conseguir extrair todos os nutrientes. Passado 10 minutos, está pronto o nosso xarope caseiro. Aqui eu coloquei em um pote de vidro. Não é necessário coar, eu coloco ele assim com alguns pedaços. Mas caso você deseje, pode passar por uma peneira antes, para colocar no pote. Tem uma durabilidade de 7 dias, então consuma dentro de 7 dias esse xarope. E essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus e te espero no nosso próximo vídeo.